Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, hoje vamos fazer o vídeo aqui do canal Via Infinda do Eliezer, tá? É um vídeo, o canal dele é sobre viagens, então se você gosta de canal de viagens, é bem bacana que você seguiu o canal do Eliezer. Eu já tô aqui na página dele, galera, eu tô vendo que ele tem 1.780.000 inscritos, tá? O último vídeo aqui, ó, ele lançou há 59 minutos, como está abrumadinho em 2023. Vamos dar uma lida na descrição aqui. Não tem muita coisa, o canal dele é de 2016 e já tem mais de 170 milhões de visualizações. É, o vídeo mais popular desse canal é de 4 anos atrás, pegou 5,5 milhões de visualizações, tá? Como fazer mil reais em uma semana. Vamos dar uma olhada se ele produz vídeo shorts aqui também no canal. É, não produz vídeo shorts, pelo menos não apareceu pra mim aqui. É, vamos dar uma olhada aqui, pessoal, já tô aqui no Social Blade, tá? O canal dele é um canal letra B, cresceu 10.000 inscritos nos últimos 30 dias e pelo site aqui, ó, o ganho tá entre 514 dólares, o mínimo, né? Durante o mês e durante o ano o ganho mínimo do canal dele tá entre 6.000 dólares, tá? É, esse valor aqui é pelo site, tá? Então a gente vai fazer pelas visualizações nos últimos 30 dias. O canal do Eliezer aqui do Via e Finda pegou 2.058 visualizações nos últimos 30 dias. Então vamos aqui pra calculadora. Deixa eu baixar aqui. Ó, 2.058. A gente coloca 3 zeros porque é a casa dos milhões. E como é que funciona, galera? O YouTube, ele paga pelo RPM, que é a receita por mil. Ele paga cada mil visualizações. Então a gente pega o total de visualizações e divide por mil. Como se fosse cotas de mil, tá? Então vai dar isso aqui, ó, 2.058. Eu vou usar o meu RPM, tá, galera? Porque eu vou fazer pelo meu RPM. Com certeza o RPM do canal dele é bem mais alto. Então a gente pega esse valor e faz vezes o RPM. Vamos colocar aqui 0.80. Até porque a nossa intenção aqui não é saber valores exatos. E sim pra vocês terem uma noção de como funciona o pagamento aqui no YouTube sobre as visualizações, tá? Então aqui, ó. Se fosse com o meu RPM, daria um total de 1.646 dólares e 40 centavos, tá? Mas como o RPM dele é bem mais alto, com certeza é mais do que isso. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos transferir pro real pra ver quanto que vai dar em reais esse valor aqui, ó. Ó, o dólar hoje tá 5 reais e 22 centavos, tá? No dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo. Então a gente volta aqui e faz vezes 5.22. Vai dar um total em reais 8.594.20 centavos, tá? Esse é o valor aproximado que o canal Via e Finda ganha por mês, tá, galera? E aí, o que você achou? Gostou desse valor? É um valor bacana? Esse é um valor pra mais de 2 milhões de visualizações, tá? Com certeza, que nem eu falei, é bem mais do que isso. Esse é só um valor aproximado, tá? Então já aproveitando, deixando aqui o canal dele, ó. Vai lá, se inscreva, assista os vídeos do Eliezer que é bem bacana mesmo, tá? Eu acompanho esse canal aqui já faz um tempo e o conteúdo dele é muito legal. Beleza, pessoal? Tem canal que você quer que a gente faça? Comente aqui embaixo, deixa o seu like e a gente se encontra no próximo vídeo.